O Jornal a Redação inicia agora, em transmissão ao vivo, a sua rodada de entrevistas com os candidatos a governador de Goiás. Meu nome é João Unes e vou conduzir esta série de entrevistas com a editora-chefe do Jornal a Redação, Aline Mil, que está aqui conosco no estúdio. A definição do calendário destas entrevistas foi feita por meio de sorteio com todos os assessores de todos os candidatos. O nosso convidado de hoje é o governador Marconi Perillo. Seja bem-vindo, governador. Obrigado. O governador busca a reeleição pela coligação garantia de um futuro melhor para Goiás. Este programa será dividido em três partes. Na primeira, o candidato responde perguntas formuladas pela editora Aline Mil e pela equipe de jornalistas da Redação. O candidato terá quatro minutos para responder a cada pergunta. Na segunda parte, o candidato vai responder a perguntas formuladas pelos leitores e enviadas pelas redes sociais. Você pode participar também colocando a hashtag entrevistasAR no Facebook, Twitter e Instagram. E pelo WhatsApp do jornal, que é o 6299567336. Na terceira parte, o candidato terá dez minutos para suas considerações finais. Então vamos à primeira pergunta formulada pela editora-chefe Aline Mil. Candidato, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo. Obrigado. Candidato, o primeiro ano de toda a gestão é um ano delicado e normalmente com poucas obras, muitos ajustes nas contas. O senhor, inclusive, afirmou logo no início do seu governo atual que pegou um governo com as contas sucateadas do seu antecessor. E 2011 foi um ano de crescimento lento no Estado. Aí eu faço dois questionamentos. O senhor vai conseguir, dessa vez, entregar o Estado com as contas em dia e sem endividamento? E caso o senhor seja reeleito, os goianos, em especial os servidores públicos, eles podem esperar um 2015 de crescimento ou ainda de temperança, de ajustes? Bom, é uma satisfação estar aqui na redação, falando com você, com o João, com toda a equipe e com todos os internautas que estão nos assistindo e participando, interagindo conosco neste diálogo. Eu tenho dito que, se for reeleito, o tempo que eu vou precisar para poder acelerar de novo o governo vai ser de duas horas. É o tempo de ir à Assembleia, tomar posse, fazer o juramento e voltar ao trabalho, voltar ao batente. As contas estão ajustadas. É claro, os governos vão se ajustando permanentemente, de acordo com as necessidades, com as vicissitudes que, às vezes, ocorrem. Mas o governo está ajustado. Nós temos um plano que está em execução. O PAI, que é o Programa de Ação Integrada de Desenvolvimento, está em plena execução. Nós temos obras por toda parte. Temos mudanças que estão se processando também em várias áreas, dentre elas na saúde, na educação, na segurança. Nós já estamos colhendo bons resultados. Na área da saúde, por exemplo, com a mudança do conceito de gestão dos hospitais para as OES. Os hospitais que são administrados pelo governo do Estado estão indo muito bem. E os resultados são muito bons em relação à prestação dos serviços. Destoando, inclusive, os hospitais, ou locais, ou prontos de socorro municipais. Na educação, nós tivemos agora uma grande colheta, que foi o resultado do IDEB, colocando o Goiás em primeiro lugar no Brasil no ensino médio. Os ajustes, enfim, são sempre necessários. E sempre que forem necessários, nós vamos fazendo. Claro que faremos novos ajustes agora, se precisarmos fazer no futuro. Mas eu diria que nós não vamos precisar de tempo para poder reorganizar a casa. Ela está organizada e é por isso que eu sou candidato à reeleição, dentre outras coisas. Estou satisfeito com os resultados que nós estamos obtendo e acho que nós podemos fazer muito mais ainda pelo nosso Estado. Tenho experiência, tenho idade, energia, uma boa equipe, muita disposição para continuar a interrupção que tenho com a sociedade organizada. Colaborando, dando a minha colaboração para que Goiás dê passos cada vez mais consistentes para o futuro. Bom, a próxima pergunta da jornalista Aline Mil. Candidato, de acordo com os dados do Tribunal de Contas da União, o TCU, Goiás foi o segundo Estado brasileiro que mais investiu em segurança em 2013. Ainda assim, os índices de violência e criminalidade são altos aqui no Estado e a segurança pública tem sido um grande desafio da sua gestão. Por que os goianos, eles devem acreditar que votando no senhor, reelegendo o senhor, esse problema vai ser solucionado nos próximos quatro anos? Esta é uma agenda nacional, não é uma agenda só local. Agora, na campanha, demagogicamente, os candidatos de oposição estão falando em segurança, prometendo algumas coisas que são impossíveis de serem cumpridas e todo mundo sabe. Aliás, hoje, quando as pessoas assistem aos programas eleitorais, elas sabem se o candidato está mentindo, está exagerando ou se não está. Eu vejo isso permanentemente, todos os dias, nas pesquisas qualitativas. Quando alguém viaja na maionese, por exemplo, numa proposta de governo, vou dobrar o número de policiais, essas coisas, isso é detectado na hora, nas pesquisas qualitativas. Mas o problema da segurança é nacional, não é um problema local apenas. Nós precisamos de uma estratégia e de um planejamento nacional de enfrentamento ao crime organizado, de enfrentamento aos homicídios e de enfrentamento à violência. Como a Constituição estabelece que apenas os governos estaduais são responsáveis pelos investimentos e gastos na área da segurança do cidadão, acaba que o governo federal se omite em relação a um problema que não deve ser limitado apenas aos Estados. Em todos os cantos do Brasil nós temos problemas e falta dinheiro, falta uma estratégia nacional para a gente enfrentar juntos a questão da segurança. Recentemente foi publicada uma estatística com o mapa da violência no mundo, especialmente na área de homicídios. Foi feita uma pesquisa em 100 países do mundo e o Brasil ficou em sétimo lugar no mundo como o país com o maior número de homicídios. Então, percebe-se que falta uma estratégia. Aqui em Goiás, nós avançamos muito na área da segurança nos últimos anos, especialmente nesse governo. Para vocês terem uma ideia, nós já vamos trocar pela terceira vez toda a frota de veículos da Polícia Militar, Civil, Bombeiros, Polícia Técnico e Científico. São 2.200 carros que a gente substitui agora e nós encaminhamos carros novos, viaturas novas, para dar segurança e condições de trabalho, de operacionalidade aos nossos policiais. Estamos instalando mais câmeras. Só agora eu já autorizei a licitação de mais 500 câmeras para as ruas de Goiânia, com ênfase para as manchas criminais. 150 ou já estão instalados ou já estão em fase de instalação. Sendo reeleito, nós vamos estender mais 2.000 câmeras para as principais cidades do Estado, especialmente para as áreas mais importantes em termos de comércio. Só neste ano, nós já incluímos 3.800 policiais novos na segurança. As pessoas podem perguntar, mas por que só agora? Porque para a gente fazer um concurso, fazer os cursos de formação de policiais, precisamos de tempo. Dois anos e meio, três anos, é o tempo para se realizar um concurso, para fazer o curso de preparação, de formação dos policiais, para que eles possam ir para as ruas em condições de defender o cidadão de bem, de perseguir o criminoso, de prender o criminoso, enfim. Isso nós fizemos. Agora nós estamos terminando também uma grande central de comando, controle e inteligência, que vai ser sediado lá na Secretaria de Segurança Pública. Com isso, as câmeras públicas, privadas, também as viaturas todas que já estão interligadas via internet com a nossa central de comandos, mais as câmeras que vão ser postas nos ônibus, isso tudo, as chamadas de 190, tudo isso vai estar interligado numa grande central de operação e comando, que vai nos ajudar a reduzir ainda mais a criminalidade. Um fato que nós, que é importante assaltar, foi a instituição, neste governo agora, o chamado comando de divisa. Nós instalamos dez bases operacionais nas entradas de Goiás. Ainda faltam cinco que serão instaladas. Só com essa medida, nós conseguimos, com os nossos policiais, aprender o maior número de drogas, de toneladas de drogas da nossa história. Em mais de dois anos, em cerca de dois anos, nós conseguimos aprender 22 toneladas de cocaína, maconha, crack. Conseguimos aprender muitas armas contrabandeadas. Nós precisamos fazer isso no Brasil. Eu sei que o meu tempo está terminando, mas eu quero voltar a falar sobre segurança, porque muitas medidas precisam ser tomadas em nível nacional. O senhor tem mais um minuto para concluir esse raciocínio. Primeira providência, o governo federal tem que colocar dinheiro. Muda a Constituição, cria-se um fundo nacional de segurança e põe dinheiro, 5% do orçamento da União, para ajudar os estados no combate à violência. Para se colocar mais câmeras, mais policiais, isso tudo custa dinheiro e precisa ter financiamento federal. Segundo, eu defendo a mudança na legislação penal. Hoje a polícia investiga, prende, a nossa polícia é boa, mas infelizmente, por conta de uma lei frouxa, a polícia prende num dia, a justiça é obrigada a soltar no outro dia. É preciso mudar a legislação penal. E por último, é preciso fechar as fronteiras do Brasil com os outros países. Bolívia, Venezuela, Colômbia, Paraguai. É por onde entra o tráfico de drogas, é por onde entram as armas contrabandeadas. Eu defendo que parte dos efetivos das Forças Armadas sejam colocados nas fronteiras para impedir que as drogas continuem entrando. Para todo mundo ter uma noção, 80% dos crimes da violência contra o cidadão são praticados em função de drogas e armas contrabandeadas. O governo federal precisa imediatamente tomar uma medida para evitar, impedir que essas drogas e armas continuem entrando no país. Aqui em Goiás, com uma medida simples, nós conseguimos reduzir e apreender drogas e armas como nunca. Então, essas são questões que precisam ser colocadas de forma mais genérica, de forma mais global, dentro de uma grande estratégia nacional. Governador, uma pergunta agora sobre educação. Quando o Estado era o quinto do país no IDEB, o senhor disse em uma entrevista para esse jornal que acreditava que nos próximos quatro anos, com os avanços que estavam projetados, que o Estado de Goiás atingiria o terceiro lugar. E agora, seu resultado, o Goiás está em primeiro lugar. O senhor ficou surpreso com esse resultado. O que aconteceu na educação de Goiás para dar esse salto? E por que, ao mesmo tempo, tem gente da oposição que critica o ranking do Ministério da Educação, falando que a educação não vai bem em Goiás? Bom, em primeiro lugar, essa conquista não é uma conquista só do governo. Claro que o governo liderou, estabeleceu um programa, um projeto, que chamou esse impacto pela educação, mas é uma conquista que deve ser compartilhada com todos, com os professores, diretores, subsecretários, o secretário de Educação, o Tiago, a atual secretária Wanda, com os tutores, técnicos, funcionários administrativos, mas principalmente com os alunos, que são os grandes protagonistas dessa vitória. Compartilhado com as famílias, que também colaboram muito no ensino e aprendizagem. Agora, é importante registrar que nós definimos uma estratégia no começo de 2011. Ao chegar ao governo, nós tínhamos o ensino médio no 16º lugar no Brasil, a segunda fase do fundamental, me parece, 15º, e a primeira fase, 9º, ou vice-versa. No primeiro ano, com essa estratégia, nós conseguimos elevar o Estado de Goiás, no ensino médio, do 16º para o 5º, e nos outros, para o 5º e 6º, no fundamental. Daí, o nosso desafio aumentou ainda mais. O desafio nosso era estarmos entre os três melhores Estados do Brasil. E nós conseguimos, depois de muito trabalho, reformando toda a rede física, unificando os currículos, redefinindo a questão didática pedagógica, aumentando o treinamento e o aperfeiçoamento, trazendo os professores de volta para as escolas, para as salas de aula, através do programa Reconhecer, instituindo a poupança aluno, o prêmio aluno, para os melhores alunos da rede pública, instituindo uma série de políticas que foram fundamentais para que essa vitória fosse conquistada. É claro que, para a oposição, isso não é uma boa coisa. Um dia antes de o MEC divulgar os indicadores da educação básica, dois candidatos da oposição foram à televisão, nos seus programas eleitorais, para dizer que eu tinha acabado com a educação pública em Goiás, que eu tinha acabado com o ensino médio. Mas Deus é tão bom e o trabalho sempre compensa. Aliás, eu não conheço em nenhum lugar nada que possa dar certo, ou que tenha sucesso, sem que haja muito trabalho. Só no dicionário é que o trabalho vem depois do sucesso. Na vida, o sucesso vem depois de muito trabalho. Nós trabalhamos e estamos sendo recompensados. Eu tenho convicção de que é só o primeiro passo. Nós vamos dar muitos outros passos para consolidar ainda mais essa liderança e esses avanços que tivemos. não há como refutar um índice como esse. Isso não é uma coisa qualquer. Isso é feito por técnicos, por cientistas, por pessoas que atuam há anos nesse ranqueamento do IDEB. E outra coisa, eu sou do PSDB. O ministro é do PT. A presidente da República é do PT. Nós tivemos no Brasil 16 estados que caíram no IDEB. Nós conquistamos um bom espaço. Nós conquistamos o primeiro lugar no ensino médio, o segundo lugar no ensino fundamental. Acho que todo mundo tinha que comemorar. Aqui em Goiás é assim. Nós somos proibidos de sermos felizes. Somos proibidos de conquistarmos melhores posições. Parece que o sucesso das pessoas incomoda outras. Eu vi, por exemplo, a menina do PT, que é presidente do sindicato dos trabalhadores da educação, criticando o fato de nós termos conseguido. Claro, nós temos muita deficiência, temos muitos problemas ainda. Tem a questão salarial. E eu paguei todos os pisos nesse mandato. Ao contrário do governador que me antecedeu, todos os pisos em todos os anos foram pagos. Agora, precisa ter mais dinheiro federal também para a gente colocar na carreira do magistério. Eu já fiz um compromisso, já enviei o projeto de lei, já aprovamos na Assembleia, que é o seguinte. 80% dos recursos do pré-sal e dos roios de petróleo serão destinados à educação. E desse valor, 60% vai ser destinado à carreira do magistério. Eu tenho consciência de que é preciso valorizar mais ainda os professores. Mas valorizar com o pé no chão. Não adianta só falar de uma boca para fora, que vai valorizar, mentir que vai fazer isso, que vai fazer aquilo outro. É preciso saber como fazer. Eu tenho todas as informações do governo, tenho todas as informações financeiras. Não é possível avançar além do que nós já avançamos. Agora, com o roeto de petróleo e outras fontes de recursos, dá para a gente fazer. Um outro dado, nós temos a lei de responsabilidade fiscal. Nem que eu quisesse e tivesse dinheiro, seria possível fazer mais do que já foi feito nesse momento agora. Porque a lei determina que só 60% ou que 60% no máximo das receitas estaduais públicas ou municipais sejam destinadas a pagamento de pessoal. De qualquer maneira, nós estamos comemorando e muito. Enquanto alguns estão chorando em outros estados, porque não planejaram, não focaram na educação, nós aqui temos todos os motivos para muitas comemorações. E não só o governador, mas lá na base, as subsecretarias, os diretores de escolas, alunos, professores, pais, estão todos comemorando. Afinal de contas, a nossa educação média é a melhor do Brasil. Os nossos alunos são os melhores do Brasil. No fundamental, nós ficamos em segundo lugar e praticamente em segundo na outra fase. Enfim, não só eu apenas que estou comemorando. Será que querem tirar o direito dos alunos comemorarem o fato deles serem os melhores do Brasil? Governador, vamos à próxima pergunta agora, a Aline Mil. Governador, dando continuidade, é inegável que o serviço e o atendimento nos hospitais do Estado melhoraram depois da vinda das organizações sociais. No entanto, a oposição, os candidatos de oposição afirmam que não existe transparência nessas parcerias. Qual a avaliação que o senhor faz dessa crítica? Olha, eu respeito a crítica, principalmente de quem é candidato, a crítica política. Tem muita gente que não tem o que falar, sai por aí falando bobagem, um monte de bobagens, com desconhecimento de causa, sem saber o que está falando. E muitas vezes, se esquecendo do passado. Lá em Anápolis, nós temos problemas sérios no Hospital Municipal. Em Goiás, nós tivemos governador que deixou o HGG fechado oito anos. O PMDB, por exemplo, aqui, acabou com a regionalização da saúde. Agora, na campanha, é fácil falar. Tem candidato, por exemplo, que anda com o ex-governador Alcides, que foi um desastre para o Estado e para a saúde. E eles se acham no direito de falar que as coisas estão indo mal. Mas eu fico feliz, porque antes, todos eles estavam dizendo que as OES seriam um desastre. Eram radicalmente contra as OES. Com convicção, eu defendi esse conceito desde o início. Por quê? Porque nós já tínhamos feito, iniciado esse processo aqui, em 2001, 2002, com o CRE. E o CRE foi um sucesso total. Depois, em 2005, nós repetimos no Hospital de Urgência de Anápolis. Sucesso total. Então, eu sabia que não tinha como não dar certo. Era algo testado aqui, testado em São Paulo, testado na Bahia, testado em Minas Gerais, testado em Pernambuco. Então, não tinha como não dar certo. E deu certo. Como todo mundo torcia, todo mundo que eu diga assim, os políticos de oposição, alguns setores contrariados, porque isso também contraria muitos interesses. Muita gente dependia desses hospitais. Foi como se a gente tirasse uma chupeta da boca de alguns que dependiam de várias coisas, de várias benesses nesses hospitais. Mas nós fizemos em função do interesse público, para melhorar o atendimento ao povo, que às vezes morre e morre a míngua por conta da falta de saúde. Fizemos as mudanças, elas deram certo. Quem vai hoje aos hospitais, do governo do Estado, vai perceber a mudança, a diferença no tratamento, no atendimento, na dignidade para as pessoas que precisam de saúde. É uma coisa interessante que a gente reflita. Quando alguém vai procurar um hospital, principalmente um hospital público, a pessoa vai extremamente fragilizada, doente, preocupada com tudo, se vai estar viva, se vai estar morta. E ela precisa de um atendimento humanizado, de um atendimento digno, respeitoso, e que as coisas funcionem. Isso é o que nós fizemos com as OAS. Aí, como funcionou bem, eles começaram a dizer que não tem fiscalização. Eu duvido que no Brasil tenha alguém, algum Estado, algum município, que esteja fiscalizando mais que a gente. Nós temos aqui a Agência Reguladora, que fiscaliza, a Controladoria Geral do Estado, que fiscaliza, o Tribunal de Contas, o Ministério Público e ainda temos os organismos internos da própria Secretaria de Saúde. Nós estamos felizes, é claro, atentos, qualquer deslize, nós punimos, nós chamamos a atenção, nós grosamos, porque o que a gente quer é que esse modelo prossiga. O que está dando certo tem que continuar e melhorar. Bom, vamos encerrar agora as perguntas formuladas pelos jornalistas e vamos passar as perguntas feitas pelos leitores. Aline, já temos aí alguma pergunta? A gente recebeu uma pergunta, João, agora há pouco, do Twitter, Ricardo Alves, ele pergunta, candidato, quando o passe livre será liberado para todos os estudantes do Estado? Olha, tudo na vida precisa ser feito aos poucos. Nosso compromisso era instituir o passe livre universal na região metropolitana de Goiânia, que é onde está a maioria dos estudantes e onde nós temos o maior número de linhas, de veículos, de passageiros. Muita gente também dizia que eu não ia cumprir esse compromisso. Nós cumprimos, cumprimos, e ele foi instituído com recursos só do governo do Estado, para todas as cidades da região metropolitana. O próximo passo, um eventual próximo governo, será irmos estendendo às outras cidades, cidades grandes, que têm muitos estudantes que dependem do passe livre e merecem ter o passe livre. Antônio Araújo, aqui da capital de Goiânia, ele pergunta, quando será inaugurado o Centro de Excelência e como a população poderá usá-lo? Bom, o Centro de Excelência já está na fase final. Ele fica na Paranaíba, é o antigo estádio olímpico, será um centro multiuso para treinamento de atletas olímpicos nas mais variadas modalidades. Vai ser um exemplo para o Brasil, para a América Latina, esse centro de excelência. E é mais um compromisso cumprido. Quando eu saí do governo em 2005, o meu sucessor demoliu o estádio olímpico e a conta acabou sendo debitada para mim. Falavam que eu tinha feito aquele buraco, que eu tinha demolido, que eu não tinha feito. Infelizmente, Deus me deu a chance de voltar ao governo. Conseguimos fazer o destrato com a empresa que se enrolou aí por uns dois anos. Retomamos a obra e estamos fazendo uma obra de alta qualidade. Nós estamos importando da Alemanha, por exemplo, a pista olímpica. A grama já está adquirida. Nós vamos ter um laboratório onde vão poder ficar hospedados permanentemente quase 200 atletas com quadras cobertas para treinamento, além das pistas de atletismo, campo de futebol, as quadras cobertas. Enfim, a população terá em breve, provavelmente no mês de novembro ou dezembro, o centro de excelência entregue, inaugurado, como nós fizemos com o autódromo. O autódromo era uma obra reivindicada. Nós reconstruímos o autódromo e hoje a crítica, a crônica internacional e nacional, já diz que ele é o melhor autódromo de Goiânia, aliás, do Brasil, e está entre os quintos, entre os cinco melhores, é o quinto melhor do mundo. Nós fizemos assim. O próximo passo, se formos eleitos, é mudar a arena do Estado de Serra Dourada, ou criar uma arena no lugar de Serra Dourada. Mas algo também com economia, bem feito, com qualidade, para que o Goiânia não fique atrás dos outros. O Pauliano Barros, nosso leitor lá de Númas, ele questiona, a ponte sobre o rio Araguaia ficará pronta quando? E o asfalto da ponte do rio do Peixe até Cocalino? Qual é a previsão de entrega? Bom, a ponte já está pronta. Ele deve saber. Se ele vai muito lá, a ponte já está pronta. Agora nós vamos fazer, já devemos estar começando, o aterramento dos acessos à ponte, que são as cabeceiras da ponte, que é muito caro também. Mas nós já estamos começando o encabeçamento da ponte. É uma ponte grande, é a maior ponte dentro do Estado de Goiás. É uma ponte que eu também comecei no segundo governo, deixei para o sucessor. Ela ficou parada o tempo inteiro depois que eu saí, voltei e terminei. Ela está sendo concluída. E o asfalto, nós já licitamos, devemos estar começando, se já não foi começado, o acesso da Geo 4 até a cidade de Cocalino. O governador de Mato Grosso me informou que também vai asfaltar no Estado de Mato Grosso, toda a rodovia no Estado de Mato Grosso. Com isso, nós vamos ter toda aquela região do Mato Grosso voltada para o Estado de Goiás. Aliás, os governos do Mato Grosso nunca quiseram a construção dessa ponte, porque sabiam que nós íamos trazer todo o comércio, toda a transação econômica para o Estado de Goiás. Felizmente, nós fizemos com os recursos do Estado, vamos fazer a nossa parte em relação ao encabeçamento dos dois lados. Também estamos asfaltando a nossa parte e a população de lá também pressionou e o governo do Estado tem agora o compromisso de construir o asfalto também do lado mato-grossense. Mais uma pergunta aqui dos nossos leitores. O Lucas Gomes, ele faz parte de um grupo de proteção animal aqui em Goiânia e questiona. Candidato, a lei Feliciano, que proíbe a matança indiscriminada de animais, já foi aprovada em alguns estados do Brasil. São Paulo, Grande do Sul, Pernambuco e Alagoas são alguns estados que já adotaram a medida. Goiás chegou a aprovar a lei, mas ela nunca foi colocada em prática. Ele pergunta, existe um prazo para que essa lei seja colocada em prática? Essa é uma boa questão colocada, a questão da defesa e da proteção dos animais tem que ser prioridade em qualquer lugar, em qualquer país, civilizado. Eu vou me informar junto à Casa Civil, saindo daqui eu já vou pedir para olhar isso, para ver o que está obstacularizando a vigência efetiva da lei. Quem sabe, às vezes, o regulamento ainda não esteja pronto, mas eu me comprometo de olhar rapidamente. A gente tem mais tempo para fazer mais uma pergunta? Tem tempo, sim. A Elisa Ganzaroli, a Ana, ela questiona, se eleito, o senhor irá promover concursos para a área da saúde? Se for necessário, sim. Em relação aos hospitais, nós já temos as OSs e as OSs podem fazer a seleção pública através do regime de CLT, através do regime seletista. Mas se houver nas outras áreas da saúde necessidade, com certeza faremos. Como nós faremos concursos na educação e faremos concursos em várias outras áreas, especialmente para a segurança pública. A gente tem mais uma pergunta. A Bárbara Falcão, ela era da área da educação. A retirada da titularidade é um dos principais motivos da insatisfação de alguns professores em Goiás. Os próprios professores não se sentem valorizados. Como o senhor avalia isso? Olha, eu lamento que transformem esta questão da titularidade na única régua para avaliar o nosso governo, em comparação com outros governadores. Essa questão da titularidade acabou se transformando num cavalo de batalha. Nós incorporamos a gratificação que havia aos salários, acho que isso foi bom, e estamos estudando alternativas para que os servidores, para que os professores e as outras carreiras da educação sejam cada vez mais valorizadas. Quando eu assumi o governo pela primeira vez, a educação em Goiás era super desvalorizada. Nós valorizamos, nós resolvemos formar todos os professores que não eram formados e que estavam no ensino fundamental. Para se ter uma ideia, nós tínhamos 27% apenas dos professores do ensino fundamental portadores de diploma de curso superior. Com os cursos que criamos na Universidade Estadual, principalmente, nós conseguimos chegar a quase 100% de professores formados em curso superior. Isso nos possibilitou a progressão vertical e horizontal de cerca de 30 mil professores durante os meus períodos como governador. Essas e muitas conquistas foram obtidas nos nossos períodos, dentre elas o pagamento do piso estabelecido pela legislação nacional. Então, eu lamento que estejam questionando e que os outros candidatos falem apenas dessa questão da titularidade. A titularidade não pôde continuar nos moldes em que estava, porque o orçamento da educação já estava comprometido em 98% à época. Se ele fosse mantido, nós chegaríamos a 110% do orçamento da educação comprometido com salários. Isso não poderia acontecer, principalmente por conta da lei de responsabilidade fiscal. Mas eu já disse aos professores, já pedi o voto de confiança, para que juntos a gente construa uma saída, uma alternativa, que seja definitivamente, que seja justa para todos os professores que merecem e vão continuar merecendo o nosso respeito, a nossa solidariedade e a nossa atenção. Agora, é muito complicado essa discussão, porque o sindicato dos professores em Goiás, a direção do sindicato, é absolutamente vinculada ao PT. Aqui em Goiânia, eles não se importam com os professores, mas quando tem qualquer coisa relacionada ao governo estadual, eles logo questionam, criticam, mas não sentam à mesa para um debate racional, para um debate que possa trazer resultados eficazes, eficientes, para a área da educação pública. Felizmente, nós temos outros interrotores hoje. Nós temos subsecretários, diretores, professores, que estão dispostos a construir uma boa agenda para o futuro dos professores, dos servidores administrativos na educação goiânica. A Isabel Soares, candidato, que nos acompanha agora, está assistindo agora, a gente, através do jornal de razão, ela questiona, qual a avaliação que o senhor faz do movimento Marimar, que apoia o senhor e a candidata Marina Silva, do PSB, à presidência? Olha, o meu candidato a presidente da República é o Aécio Neves. Foi um grande governador de Minas Gerais, um governador que revolucionou por dois mandatos aquele Estado. É um político de mãos limpas, um político honesto, preparadíssimo para enfrentar os muitos desafios que nós vamos ter daqui para frente. Não se engane, nós vamos ter no próximo ano muitas dificuldades, muitas reformas, muitas mudanças terão que ser feitas no Brasil. E terão que ser feitas com muita coragem, mas com muito diálogo e muita experiência. E eu tenho certeza que o Aécio Neves está preparado para isso. Amanhã mesmo nós vamos recebê-lo aqui em Goiânia, um grande evento que será realizado em favor da candidatura dele, em favor da nossa candidatura. Em relação à senadora Marina, eu tenho respeito por ela. Fui colega da Marina no Senado, tivemos uma relação respeitosa, assim como também tenho respeito pela presidente Dilma, com quem tive um bom relacionamento agora no governo do Estado. Esses movimentos que surgem, são movimentos que surgem independentemente do apoio que eu dou ao Aécio. Vários partidos que me apoiam, também apoiam ou a candidatura da Dilma em nível nacional, ou a candidatura da senadora Marina. Então é natural que um desses partidos faça algum tipo de movimento e isso está alheio à minha vontade, ou enfim, alheio à minha liderança ou à minha coordenação. Em relação a esse tema, todos os apoios são bem-vindos, mas as minhas posições aqui são muito claras em relação ao senador Aécio. Bom, já não temos mais tempo para receber mais perguntas. Precisamos avançar para as considerações finais, mas eu queria avisar aos leitores que as perguntas que não foram formuladas serão repassadas à assessoria do candidato e ele poderá responder essas perguntas. Governador, o senhor dispõe agora de 10 minutos para as suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer a sua oportunidade de estar aqui no portal Redação, que, aliás, é um grande instrumento de debate, de discussão, dos muitos e variados temas que nós temos que enfrentar no dia a dia, no cotidiano das nossas vidas, especialmente na política, mas não só na política, na questão da economia e nas outras áreas. A realização desses debates possibilita ao leitor ou ao internauta uma interação maior, uma interlocução maior com os candidatos. Eu tomei a decisão de ser candidato à reeleição porque nós temos muitos serviços, muitos projetos que estão sendo desenvolvidos, que estão sendo muito bem avaliados e que estão trazendo ótimos resultados para o nosso Estado. Queria falar um pouquinho de infraestrutura. Quem andava pelo Estado de Goiás, há três anos e meio atrás, andava em estradas abandonadas, estradas absolutamente deterioradas. Nós tínhamos deixado as estradas antes em um bom estado de conservação, mas houve um descuido muito grande. Não houve planejamento e não houve foco, não houve gestão em relação às estradas. Nós criamos, no início de 2011, um programa chamado Rodovida, instituímos um fundo de manutenção rodoviária e começamos a trabalhar. Fomos muito criticados no início. As reportagens de TVs sempre focavam a má qualidade das estradas. Eu pedia um pouco de paciência, de tempo. Alguns davam, outros não, mas o fato é que nós fomos à luta. Colocamos mãos à obra e fomos trabalhar. No primeiro ano, em 2012, nós começamos a primeira etapa do Rodovida Reconstrução. Fizemos aproximadamente mil quilômetros de reconstrução. Depois, em 2013 e 2014, nós prosseguimos no Rodovida 2 e 3 e já estamos chegando a 5 mil quilômetros de rodovias reconstruídas. Rodovias que estão sendo reconstruídas em quase todos os trechos, com base em CBOQ. Rodovias que estão recebendo sinalização vertical, horizontal e noturna. Todas as rodovias que a gente constrói, as novas, nós colocamos a sinalização noturna, que são aqueles chamados olho de gato. E, além disso, nós fazemos com muita qualidade. As novas e as velhas que estão sendo reformadas, reconstruídas, todas estão sendo sinalizadas para evitar acidentes à noite, para dar mais segurança aos motoristas e às pessoas que dependem das estradas. Ao lado da reconstrução de 5 mil quilômetros de rodovias, nós estamos construindo mais de 2 mil quilômetros de rodovias novas. As principais vias de acesso à Goiânia estão sendo modernizadas, estão sendo duplicadas, estamos construindo pistas para ciclistas em rodovias como a dos Romeiros, que foi totalmente reconstruída, remodelada, ou na de Bela Vista, que está sendo duplicada, estamos construindo uma pista de ciclismo, e, além da iluminação que nós estamos colocando em todas essas entradas de Goiânia. Agora estamos também concluindo a rodovia para Senador Caneiro, com pista de ciclismo e iluminação. Acabamos de iluminar todo o perímetro urbano em Aparecida e Goiânia, da BR-153, que é uma das rodovias que mais causam acidentes e mortes aqui no Estado, porque ela está dentro da cidade, de Aparecida, dentro da cidade de Goiânia. Era uma obra federal, mas nós pedimos autorização e realizamos recursos do governo do Estado para reduzir o número de acidentes e dar mais segurança. Foram 28 quilômetros de iluminação, de postes colocados, e hoje essa rodovia está lá iluminada. Fizemos também o viaduto do Mar de Germana, a conclusão da duplicação, e a iluminação do Garavela até o Mar de Germana. Fizemos toda a iluminação nova da Rodovia dos Almeiros. Estamos concluindo a iluminação até Nerópolis, numa rodovia que nós duplicamos no primeiro governo. E já estamos duplicando de Nerópolis até Petrolina, São Francisco, e até Belém, Brasília. Essa é uma das rodovias também que mais matam. E nós estamos tomando essas medidas, não só pensando no progresso, no desenvolvimento, no transporte de produtos, mas pensando também nas vidas de pessoas que vendem leite nas cidades, numa carroça ou numa motocicleta, ou nos pais que levam seus filhos para estudar na zona urbana e moram na zona rural, ou nas famílias que vivem na zona rural e vão visitar seus familiares, enfim. Uma boa rodovia, uma rodovia moderna, bem cuidada, duplicada, iluminada, é boa para todo mundo. Em relação à rodovia para Iumas, nós iluminamos de Goiânia a Iumas, concluímos a duplicação, e estamos duplicando agora de Goiânia até o Trevo de Moçambas, chegando em Goiás, na cidade de Goiás. Já abrimos entre Iumas e Itaú Sul, e estamos concluindo até Itaberaí e para frente. Fizemos vários viadutos e estamos construindo outros viadutos importantes. Fizemos pontes importantes. Cuidamos do saneamento básico, como nenhum outro governo cuidou nesses últimos tempos. Para se ter uma ideia, em 1999, nós só tínhamos 12 estações de tratamento de esgoto incompletas. Os governos não gostavam de investir em saneamento básico, porque as obras ficam enterradas debaixo da terra, do asfalto, e as estações ficam longe das cidades. Tem governante que só gosta de fazer obras visíveis. Nós fizemos o maior volume de obras de saneamento da nossa história. Nos dois primeiros governos, nós fizemos 70 estações de tratamento de esgoto, incluindo a de Goiânia. Agora nós estamos concluindo mais 12, ou seja, de 96 estações de tratamento de esgoto, 84 terão sido construídas nos nossos três governos. Nós mais do que duplicamos o número de redes de coleturas de água, de esgoto, estações nós multiplicamos, e o número de pessoas atendidas também foi praticamente duplicado. Uma demonstração de respeito à saúde das pessoas, porque saneamento, água tratada, esgoto coletado e tratado, significa saúde. Só na região metropolitana, por exemplo, em Goiânia, na região noroeste, nós estamos executando 600 quilômetros de novas redes de coleta de esgoto aqui na cidade. Estamos construindo a estação de tratamento de água e o sistema coletor Mauro Borges, que vai garantir abastecimento de água de qualidade à região metropolitana, à população da região metropolitana, até o ano 2041. Enfim, são obras estruturantes que estão sendo feitas na infraestrutura. Agora, com o acordo que nós fizemos com o governo federal, o acordo definitivo para a CELB, nós vamos ter recursos para daqui para frente serem investidos em mais linhas de distribuição, subestações e abaixadoras, para que o progresso, as indústrias que nós estamos trazendo, possam se instalar, possam se implantar com a garantia de energia. Muitas pessoas, principalmente os opositores nessa época, falam de tudo, criticam muita coisa, mas eles esquecem que o nosso PIB, a época em que chegueu o governo, era de 17 bilhões. Nós já estamos chegando a 150 bilhões. Houve um concurso das indústrias, dos industriais, dos trabalhadores, mas houve um foco, uma linha, uma diretriz do governo que foi segui-la. Eu viajei pelo mundo inteiro, pelo país inteiro, trazendo indústrias, bancando os incentivos fiscais, para que nós pudéssemos ter, não só as indústrias, agregando valor às nossas matérias-primas, mas principalmente para garantir empregos, empregos de qualidade para a nossa gente. Quando a gente exportava só matéria-prima, in natura, grãos, carnes ou minérios, nós exportávamos juntos os empregos. Há muito tempo, desde que nós começamos essa política de industrialização, de fortalecimento e diversificação da nossa economia, que isso acabou em Goiás. De lá para cá, um milhão de empregos foram gerados. As nossas matérias-primas não saem mais daqui, in natura, como aconteceu anteriormente. Muitas ainda saem, mas hoje a gente agrega valor, a gente transforma, a gente industrializa. Enfim, esse Estado, que é hoje uma referência para o Brasil, que nós queremos continuar liderando, no sentido da sua modernização, com uma gestão eficiente. Gestão eficiente que garantiu o primeiro lugar no IDEB, gestão eficiente que garante melhoria nos hospitais, que está mudando a segurança com os pés no chão, que está transformando Goiás num Estado economicamente forte. Eu agradeço a todos pela atenção, a vocês pela oportunidade da entrevista, e peço o voto de confiança para que esse trabalho possa continuar diuturnamente. E aproveito para pedir também o voto do internauta, para o senador Aécio, presidente, e para o meu Vilmar Rocha, candidato a senador, como nosso senador. Muito obrigado a todos pela atenção. Em nome do jornal, a redação de toda a nossa equipe, eu agradeço a presença do governador Marconi Perillo, por ter aceito o nosso convite. E também agradeço a empresa Live Alive, que é a nossa parceira nesta transmissão ao vivo. Agradeço ainda a jornalista Aline Mill, e convido você, leitor, para assistir a próxima edição desta rodada de entrevistas, amanhã, às 15h30, quando a nossa convidada é a candidata Marta Jane. A cobertura completa desta série de entrevistas, você confere no jornal arredação.com.br. Muito obrigado pela audiência e até amanhã. Tchau, 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 tchau.